Vamos lá, então, André. Você estava falando para mim que você estava precisando se organizar nos estudos, né? Sim. O que é que você está... É que assim, lá no livro 1, cada música era uma habilidade, duas, três, aí eu sabia exatamente o que tinha que estudar, né? Estudar o staccato, ter que estudar o detaché e tal, aí o 2 era mais a ressonância, afinação ali, aí um pouquinho de vibrato, que ainda estou penando. Aí no 3º, um pouquinho de mudança de posição e tal, aí chegou agora no 4º, as músicas parecem que estão em um outro nível, e aí eu... Eu sei que tem uns trechos, né? Que a gente tem que estudar por trechos, mas aí tem hora que nenhum trecho fica bom, nenhum outro, aí eu não sei qual a ordem que a prioridade tem que estudar. Certo. E deixa eu te falar uma coisa, você já está fazendo o rancete 1 lá também? Eu já assisti a todos os vídeos, fiz os vídeos, mas... É, fiz todos os exercícios, mas não postei nenhum, né? Então, não sei se eu estava falando certo mesmo. Você fez o rancete inteiro, do 1 ao 20? Até o 14 que está gravado lá. Ah, o que está gravado, né? É. Tá. Certo. E já pegou a 3ª posição ou não? Você tinha passado um exercício do livro lá de 3ª, só que eu não estava conseguindo afinar de jeito nenhum, e aí eu não peguei mais, e eu deixei meio de lança. entendi. Eu tinha passado para você o 26? Eu acho que foi, deixa eu ver aqui. Lá, si, lá, só, lá, me, do, me. Vê isso? Deixa eu ver aqui. Eu tenho a memória visual, lembro mais ou menos. Peraí. Hoje, quanto tempo você tem para estudar de violino por dia? Em média? Tipo, tem dia que dá para estudar quanto e tem dia que dá para estudar tanto? Umas duas horas, eu acho, por dia. Caramba, bastante, cara. Oxe, bom. Certo. Porque tem dia que está mais bagunçado minha rotina e tem dia que é mais tranquilo. E o dia que está em menos, você consegue fazer quanto? Uma hora, por aí. Legal, bastante, bom. Todos os dias? Pelo menos seis vezes por semana? Sim. Maravilha. Era o exercício 26. 26, né? Tá. Então, você teria o exercício 26, você teria também o conserto de Zeitz, né? Qual que é o primeiro movimento ou o terceiro do número 5? O que a gente estava terminando era o primeiro movimento para começar o terceiro. De cordas duplas. De cordas duplas. Isso aí. Aí eu consegui assistir, eu consegui tocar até na hora que chega ali nas cordas duplas e agora eu estou penando nas cordas duplas. Eu estou assistindo as aulas lá e estou tentando afinar. mas afinar já é difícil quando o tempo piorou. É. Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. É... De tempo, cara, o que eu recomendo que você faça? uns 20, 25 minutos de cada coisa que você for fazer, já que você tem uma hora ou duas horas, tá? E aí você pensa em estudar. Ah, o dia que eu tenho duas horas, por mais que seja duas horas seguidas, que você faça uma hora, cinquenta minutos, depois mais uma hora ou cinquenta minutos. Não tudo junto, tá? Faz cinquenta minutos ou uma hora para dez, vinte minutos, quinze, trinta, depois você faz outra ou pega, sei lá, de tarde e de noite, entendeu? Caras, uma hora por dia você vai ir muito rápido se você estiver estudando do jeito certo, tá? Às vezes o meu problema é isso, aí como eu não sei exatamente, eu não consigo me organizar direitinho assim, aí eu fico só tocando e aí não... É. Vai vir, passou uma hora e fiquei só tocando. Exatamente, é. E aí você fica com aquela sensação de que está estudando, né? Na verdade, não estudou nada. Né? Então vamos lá, ó, você vai fazer o seguinte, o rancite, terceira posição, ele é um método que ele dá um nó na nossa cabeça mesmo, tá? porque é como se a gente estivesse aprendendo do zero a leitura da partitura. Sim. Então pensa quando você começou a aprender a ler partitura, era complicado, não era? Não era fácil, não era igual você pega uma música e hoje você toca, não era? Então a terceira posição, cara, ela tem esse mesmo nível de dificuldade, por quê? Porque você deu um reset na sua cabeça com o nome dos dedos em cada corda. E aí você começa a confundir, você vê lá um sol, que é esse sol da corda ré, e aí você quer apertar o dedo três. E não é. É o dedo um. Sim. Ainda mais pra quem aprendeu a fazer igual eu, ler na primeira e tocar na terceira. Isso, então. Então, aí você quer fazer um do, você pensa dedo dois da lá, e não é, dedo quatro da ré. Entendeu? É isso aí, é difícil. Você tem que entender que demora um tempo, mas que você não pode desistir, você tem que pegar todos os dias, porque quanto mais você pega aquela leitura, aquilo vai ficando natural. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a lição 26, e aí você vai tocar ela, vai pegar, por exemplo, um compasso, que são essas notas. Tá sem águia. Hã? Tá sem águia. Desculpa, aqui tá desligado o original, aqui, peraí. Aí você vai tocar essas notas. você vai pegar, e vai tocar na primeira posição. aí você vai subir para a terceira. E aí você vai fazer devagar. E um dos segredos é você não soltar o dedo 1 da corda, quando você tá na terceira posição, na segunda, na quarta, na quinta. Você não pode tirar o dedo assim. Você perde a referência do padrão da mão. Então, ó. Não é só as notas, agora me perdi. Você tá vendo que o meu dedo 1 tá sempre na corda? Você tem que ter essa ideia. Tá? Em cima dessa lição, não tem uma escalinha e um arpejo. Então, você vai começar também estudando por aí. Você vai começar lá. E tudo que você tiver dúvida, será que tá afinado? Você toca na primeira posição. Ah, mas se for uma nota aguda, Ricardo, toca ela na primeira posição. Toca ela uma oitava abaixo. Porque na primeira posição, você domina já. Então, você usa a primeira pra te falar se tá certo aquilo que você tá fazendo na terceira. É que quando a gente fala assim pra vocês, ó, estuda número 26. Vocês querem fazer assim, ah, tá, 26. Não é assim. Não vai acontecer isso. Não tem como. Entendeu? Sua cabeça não tá preparada. Então, você precisa pegar, parar. Depois que fez a escala, depois que fez na primeira posição, aí você vai pôr a sua mão na terceira. Você vai fazer chocolate quente de cada uma das notas. Você vai fazer chocolate quente você vai tocar cada uma das notas com calma, ritmo de chocolate quente de cada uma delas. Depois, duas vezes. Depois, você vai tocar devagar uma vez cada uma. E aí, cada dia que você vai fazendo um pouco disso, né? E você até não vai estar fazendo pouco, porque se você tem duas horas e você gastar 20 minutos, a sua cabeça vai acostumando, o seu ouvido vai acostumando, a sua mão vai aprendendo. E a próxima vai ficando mais fácil, você vai acertando mais e o seu cérebro vai respondendo mais rápido. Você entendeu? Então, é a sua persistência com o esforço correto. O que eu falei naquela última aula dos professores, o estímulo correto... Como é que era? Esqueci agora as três coisas que eu falei. O estímulo correto... Pelo tempo necessário. É, pelo tempo necessário é a última coisa. É... Peraí. Na quantidade certa... Isso. O estímulo certo, na intensidade certa... Pelo tempo necessário. Então, o estímulo certo, eu vou lá fazer a escala, eu vou fazer chocolate quente, eu vou tocar devagar, eu vou tocar na primeira e vou ir para a terceira para conferir, vou entender o que está acontecendo, vou deixar... É o estímulo certo. Na intensidade certa, repetições. Vou repetir dez vezes cada processo, cada compasso, cada dois compassos, cada linha. Eu vou repetir muitas vezes durante 20 minutos agora e durante 20 minutos daqui a pouco. Por mais que pareça que eu não estou saindo do lugar, eu vou continuar fazendo isso pelo tempo necessário. E aí, depois de um, dois, três dias, quatro dias, parece que você teve sorte de conseguir tocar. Mas não é... É trabalho duro que você fez ali. Entendeu? Entendi. Tá? Então, com o... Com o... Rancit terceira posição, você vai fazer isso. Deu para entender? Você consegue entender isso ou não? Agora sim. Então, você gasta assim, por exemplo, você vai gastar 20, 25 minutos nele, você gasta, você bota um cronômetro mesmo no seu relógio, no seu celular. Você bota assim, ó, cinco minutos. Pau! Desliga lá. E começa a olhar a escala, entender o nome de cada nota, onde elas estão. Beleza. Deu cinco minutos. Tocou? Beleza. Agora eu paro isso. Agora eu vou fazer as notas da lição. Eu vou escolher um compasso ou dois? Vou escolher dois. Vou fazer na primeira posição cinco vezes. Já pus lá dez, quinze minutos para rolar no cronômetro. Aí, eu vou fazer dez, quinze minutos só aquele trecho que eu estou... Ah, já comecei a gravar, já está ficando mais fácil. Vou para um próximo trecho. Tocou! Ah, agora eu vou... Terceiro passo, eu vou fazer a lição mesmo. Agora eu vou tocar a lição do jeito que ela está escrita. Deu dez minutos mais? Para. Aí vai para outra coisa. Ou vai descansar cinco, dez minutinhos para pegar a próxima etapa. Eu vou te falar agora do conserto. Tá? Entendido? Te ajudou aí? Dá para agora você sabe o que fazer aí com um seat? Agora sim. Porque antes eu ficava tentando tocar direito para aqui, seguindo e... Tem que desmontar, cara. Tudo que é difícil, a gente tem que desmontar. Desmonta em pedaços pequenos, entende. Depois você vai conseguindo chegar lá. E aí você vai utilizar o feedback do grupo, dos alunos, para isso. Para saber se está no caminho certo, se está acertando. Não fica tentando você descobrir. Pô, fiz duas linhas aqui. Vou gravar e vou postar para ver como é que está. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa errada e a gente vai assistir e já vai falar, ó, André, cuidado com isso aqui está te atrapalhando. presta atenção nisso daqui que vai te facilitar. Você consegue ir melhor. Não espera tocar a lição inteira para ficar boa, linda, pronta. Não. Já manda um pedaço para ver se está certo. Porque às vezes a gente tem uma dica para você lá, os professores ou eu, para te facilitar. Beleza? Beleza. Agora para o concerto. Vamos lá. O concerto de sites número 5, terceiro movimento, né? Você vai pegar naquelas folhas lá atrás. Você vai pegar na página, deixa eu ver a sua página 9, hein? Isso mesmo. tá? Então, ó, você vai pegar primeiro a página 8, na verdade. Esse trecho aqui, ó, da página 8, ó. Tá? Nesse trecho aí, André, você vai fazer só as notas que mudam. Entende o que eu estou falando ou não? Então, o lá não muda, ele fica repetindo a corda lá na dupla. Agora tem algumas notas que mudam. Certo? Então você vai primeiro entender quais são essas notas e tocar afinadas. quando você estiver tocando elas bem afinadas, aí você vai botar a corda lá no meio junto com elas. espicato, tudo mais perto do talão. certo? Beleza? E aí você vai gastar aí nesse pedaço 10, 15 minutos nele. Vai ficar repetindo. Estudar significa repetir. estudar significa repetir várias vezes a mesma coisa. É o estímulo certo na intensidade certa. Pelo tempo necessário. E aí a gente vai depois lá pra página 9 nesse primeiro grupo do lado direito com mínimas. Tá vendo? Ré sustenido do... Lá! E aí você vai tocar com muita calma isso. Isso não tem tempo. Você tá vendo que não tem nem fórmula de compasso. Isso é pra você tocar e entender as notas. Essas são as notas de baixo e as de cima misturadas, né? Então você vai tocar e tá vendo que tem a indicação do dedo 1 pra continuar preso o dedo 2? Olha lá minha mão, ó. Certo? 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 Você vai fazer muitas vezes. Não é 3 que nem eu fiz agora. Você vai fazer várias vezes pra você se acostumar com esse som. E aí com essa forma da mão também. não pode ir tirando os dedos. Não. Você vai montando a mão. Aí você vai passar pro compasso do lado. Que aí ele toca as duas. Tem duas notas, não tem? Você vai tocar primeiro a de baixo, depois a de cima e depois as duas juntas. Vai ficar assim, ó. De baixo, de cima, duas juntas. Entendeu? De baixo, de cima, as duas juntas. Sem soltar. Vou fazer de novo, ó. Até você conseguir fazer direto. Eu tô meio torto pra te mostrar na câmera, por isso a minha mão tá difícil de afinar aqui. Mas você vai buscar é um trecho que é dissonante. Tá? Não é afinadinho, gostosinho de ouvir. É difícil. Por isso que você precisa estudar uma por uma. Pra se acostumar. Quando você estiver tocando assim, aí você vai fazer do jeito que tá escrito no concerto. e aí 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 você vai fazer a mesma coisa no de baixo, vai tocar só os lados esquerdo, dedo 3 presos sem se mexer, depois as duas, só que essa parte de estudar lento assim cada uma das notas é muita repetição, você não vai fazer no primeiro dia e já sair tocando não vai rolar de primeira, você tem que ter paciência, você tem que estudar muito separado para depois... meu violino está desafinado, desculpa. Deu para entender esse trecho aí? Agora deu. E aí você vai... isso aí tá explicado na aula lá, não tá? Tá, mas eu não tava entendendo esse negócio de lado esquerdo e lado direito, agora entendi que é onde tem as mínimas, né? E tem o outro lado, tem as ligaduras, eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer esse negócio? É, o lado com as mínimas, ele é só a preparação da mão e do ouvido, para você entender que forma que a sua mão vai fazer das cordas duplas. Não dá para você sair já agora, hoje em dia, já sair tocando a corda dupla de primeira, porque você nunca estudou corda dupla. Então esse estudo você vai fazer e vai começar a preparar a sua mão, preparar a sua leitura para você ir entendendo da corda dupla. E aí você vai gastar 10, 15, 20 minutos nesse trecho aí, todos os dias, cronometrado. Então, ó, 10, 15 no Rancit, daquele jeito, 20, 10, 15, 20 nesse trecho, tá? E 10, 15, 20 você vai gastar para pegar o começo do concerto, a primeira página, que ali não tem segredo. Ali é só questão de distribuição de arco. E aí E aí E aí E aí E aí tem aquela parte. Certo? E aí tem aquela parte melódica, aí é mais arco, é mais arco na corda, arco inteiro, a primeira parte é mais arco controlado. Chega uma hora ou outra, eu uso inteiro, mas é mais controlado, tem que saber melhor a distribuição do arco. E aí você vai dividir em três partes, parte mais fácil do concerto, parte corda dupla, rancite terceira posição. Vai gastar 20, 25 minutos com cada uma e a cada 20, 25 minutos você bota um intervalinho de 5 ou 10, no máximo de 5, 10, 8 minutos. Pega o celular, dá uma mexida, sai tomar uma água, deita no chão, estica, entendeu? E faz esses blocos de 20, 25 minutos de estudo. E aí faça isso por uma semana, 10 dias e me conta o resultado, qual que foi. Entendeu? E não pensa em ir avançando no concerto, nos exercícios, nas notas. Pensa em avançar só a hora que você sente que você dominou aquilo. Vai pegando pedaços pequenos e vai repetindo muito, vai trabalhando muito. Porque senão você fica com um monte de coisa mais ou menos. E eu prefiro que você, em uma semana, tenha isso aqui muito bom e bem entendido, bem trabalhado. Porque a bagagem disso, bem feito, vai te acrescentar bagagem para o próximo trecho, para a próxima parte. Isso vai se somando, vai virando uma bola de neve, sabe? Vai crescendo. Uma coisa vai acrescentando na outra. Então os primeiros dias são mais sofríveis, são mais demorados de resultado. Mas conforme você não para e faz a intensidade certa, o estímulo correto, vai aparecendo. E aí isso vai potencializando depois. Beleza? Beleza. Deu para entender? Tranquilinho? Não, agora estou... Estou com a cabeça na melhoria. Então, maravilha.